Peguei um Peguei Peguei Tem mais um Peguei mais um Cuidado, toma mais Peguei, peguei mais um Peguei mais um Peguei mais um Eu to dentro do trem Tô dentro do trem Dentro do trem sou eu Vigilante, atrás do trem caído Pula de dentro do murro Na parte de dentro? Ou na parte de fora De dentro Debaixo da... Eu, eu, eu Granadei Você que tá atirando né Vigilante Eu Ih, o jogo tá travando Eu vou sair pela água Eu vou vir lá por trás desses caras Ó, quase me acertou o cara Ele tá... Sabe aquele container que é uma caixa de loot? Tem um lado, são três, são três, são três Então tá... Então tá... Vou passar pela água aqui Vou pegar eles pelas costas Eu tô passando por você aqui, viu? Tá... Eu tô cercando aqui Não morre não É... É que eu tô atrás da casa Tem um cercando um lado, outro outro Tô vendo um Morre Fia da puta Peguei um Boa Metal, quem é? Eu, é... Eu dentro do trem Eu dentro do trem Um foi ao pão vermelho, o outro eu vi correndo pra vocês E o outro era aquele que eu peguei Será que eu matei um deles na granada, o que tava lançando? Tá correndo aqui perto de mim É esse cara, é esse cara, é esse cara Mata Nossa, me ferrou Então eu vou ir mais pra perto de você Tem alguém correndo? Quem tá correndo? Não, eu tô andando Pera, 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 tem alguém vindo pra mim Eu que tô indo pro buraco, por favor Eu tô no shield Onde você tá, Corsa? Tem alguém em cima de mim Aqui no final Tá aqui Eita, pô O cara tá no speedhack, velho É, não Aqui tá lagado É você que tá perto do trem Aqui no final é eu Morri Morreu? É o cara, mano Eu vi o cara Tá lagado demais Tá, pô Eu vi o cara, pô Muito lagado, gente Os cara tá... Não consegue nem fazer mira Tá bom Douglas, o cara pegou pelas costas Eu perguntei se era você, se era o que era, pô Era o cara Não fez nem a trajeta que eu fiz Não fez nem a trajeta que eu fiz Ó Não Peguei Tem mais um Cadê você, Alcão? Eu preciso sua ajuda Eu preciso que você venha por trás do galpão Por trás do galpão vermelho? Uhum Tá, eu vou dar uma volta por aqui Só terminar de costurar o braço O cara... O cara... O cara... O cara... Não, o que eu vi tava sem capacete Não foi aquele que eu vi, não Passando por trás do galpão Indo pra outra porta Você acha que o cara tá mais ou menos aonde? Se você tiver perto daquele buraco ali Ou atrás do galpão Ou perto daquele buraco Tá indo ali Enquanto você tá indo por trás Indo pra casinha azul Perto perto da rua ali Sim É, eu acho que você vai conseguir ver ele Ele tá mais ou menos ele perto daquela rampa Matei Pô, pegou ele? Tô lá da casa azul Peguei aí Perfeito Tava pela... Ah, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro Eu vi, eu vi, tem mais um Tem mais um Lá dentro Dentro da casinha azul Não Tem mais um Embaixo aqui de onde que eu tô Dentro da casinha azul tem um Não, não, tem mais um aqui onde eu tô Acertei Correu? Corre pra trás aí Corre pro seu lado, vigilante, ó Ele foi pro seu lado aí Tá, tô ligado, são dois que tem aqui comigo Preciso ajuda Tua posição, ó Rápido Eles tão mais aí pra perto da casinha azul Eu tô mais no meio aqui, no rumo da porta do... É, acertei muito o cara, mas o cara não caiu Também Tô saindo pela porta, já Tô indo pra você Peguei mais um Peguei 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 todos, eu acho De boa Cura aí De boa Toma seu tempo Safado Sem capacidade Tomei Esse tanque é demais Ele Tem, né Ha, 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 ha Filene, de sarsa, né, Dilante Olha lá, olha lá, o colete dele tá Ua, 8028 Tem vergonha na cara, né, Dilante porque eu tava sem dinheiro para comprar não não eu te falo porque porque eu não tinha dinheiro para comprar colete eu vendi as coisas não 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 quero eu não quero eu não quero eu não quero não vai vai usar não quero eu vou levar um tiro a morte ontem eu tava fusasse tomei dois tiros de pistola do escape morrer é possível ele tava de capacete eu tenho um aqui que eu matei aqui eu vou lá pegar ele primeiro se tiver uma cura deixe pra mim vem cá pega a cobertura fica no meio pega que me saliu para você você quer mais alguma coisa sem ms bem que lá tem que lá eu tenho beleza eu tô indo lá em eu acho que eu vou tomar um não sei não em não e granada você tomei aí dentro de dentro nossa passei dentro peguei mais um fora né ali tem mais um mais um você que tá correndo é só eu só eu não é player é player você pegou e escolheu tudo ela é bom corte você ficou duvidando do colete safado e qual colete você tá colete da melhor que tem escolheu dele classe 1 nossa aquele verdinho é melhor colete que tem a melhor colete do jogo sei lá que ela tava desfazendo meu colete também como é que muda as coisas eu falei eu mas eu sempre falei para esses coletes aí eu acho que vai ser um rapaz branca demais branca não existe coisa melhor que isso aí não é só pegar nossa nossa alguém tem espaço aí publicando o local do que tarde tem 3 aqui tem 3 a nossa é a fita por ó oi 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 eu vou dropar Ah, uma chuva dele. Tem mais um caso. PT, DMR, que de quem que era? A DMR era do brother, né? É do... Amarelo, né? Amarelo? Não, preta. Não, não. É do IA, né? Não, preta é do cara. O cara tava do PT. Tá bonito. Eu tava com uma amarela. Eu gosto muito quando esses caras trazem esse tipo de item pra mim. Porce, dropei essas coisas, mas... Opa, vigilante, não sei. Cadê a minha cara? Já era, antes de você achar mais prego aí, que é do lado do corpo. Matou a vigilante? Oh, não. Tomou tiro na cara, mas não morre, não. Tá lá no buraco. Tá no buraco? Opa. Tá bem no cantinho. Foi eu pra trás. Peguei. E eu. E eu ainda. Isso aqui é você? Não. É o corpo aí. Não, isso que é o cara que eu matei. Bem pra vocês lá. Esquerda do outro lado, ó. É, mas agora não adianta não. Eu joguei minha K fora. Pode derrubar se quiser. Boa. Será? Correndo. Vai sair aqui, ó. Não Hmm. Ah, vai sair. Tá ali, né? Tá ali, né, velho. Tá ali, né? Tá ali, né? Fechou a porta não, né? Corre, Troll. só 6.580 de xp galera impossível mano que só isso xp olha isso